Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Um oferecimento Móbil Delvac O parceiro de quem vive em movimento E aí pessoal, tudo bom? Bom dia! Logo cedo aqui na oficina Na região de Angatuba E por que eu tô aqui hoje? Bom, aproveitar essa região aqui Essa região teve uma mexida agora Na rodovia Raposo Tavares Tá bem diferente Vamos fazer uma matéria sobre isso E a parada aqui é no posto alto da serra Porque aqui tem dupla de mecânicos Pai e filha Legal isso, né? Tá aí a Andrei Andrei, Andrei? Aldrei Aldrei O nome dela é diferente, viu? Aldrei Aqui, Aldrei Vem cá Você tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus Rapaz, como é que você chama? Valdeclay, meu Valdeclay Há quanto tempo você tá por aqui, Valdeclay? Uns 14 anos aqui Sempre com mola ou mexe de quase tudo aqui? Mola, embreagem, diferencial, freio Um bocadinho Um bocadinho O que ele é fazendo, ajuda E você, quanto tempo você tá com o pai? Faz 6 anos já Como, pai? 6 anos Ô, me fala uma coisa, Valdeclay Desde quando ela começou a se interessar por mecânica, hein, rapaz? Faz tempo que ela gosta É? Já mexia aqui antes, já machucava o dedo, prendia o dedo, o pé, essas coisas não Ela chegou a derrubar caminhão, só Lá Cida, deixa eu ver É um macaco que espirrou debaixo É mesmo, né? Mas aprende essas coisas, é aprender a cuidar de tomar Caramba Você não chegou a um momento assim, não, não, mulher Sai, menina, não vai mexer com isso aqui não, menina Não é, tem que gostar, Cadu, tem que gostar que faz Se não gostar, não faz É isso aí, você gosta que você faz Eu gosto Sempre gostou Sempre gostei Tô até aperfeiçoando aí nos cursos, na solda Já aprende bastante, né? Já aprende bastante Aprende na vida, né? Nós vamos fazer uma matéria com ela daqui a pouquinho Nos próximos programas você vai ver com a gente Mas no programa de hoje vocês vão ver com a gente Excesso de peso e quebra de molas Essa é a nossa reportagem de hoje A BR-116 é uma das rodovias mais longas do Brasil Isso e muito mais Recaus, informações, dicas Parceiro Móvel do VAC Que aqui na frente tem E muito mais Portanto, vamos botar o pé na estrada com a gente por aqui Bora então a partir de agora Porque essa turminha, ó Não pode parar Dá uma olhadinha Sistema CM Laser de Codificação Garantindo a segurança definitiva dos novos veículos da frota transbrasiliana O mais eficiente inibidor de roubo, furto, clonagem e comércio ilegal de peças do mercado Sistema CM Laser de Codificação Caminhão inviolável Tecnologia exclusiva CMS Trecho da Raposo Tavares aqui Tá duplicado num bom pedaço Melhorou muito, mudou muito Quem tem matéria pra nós é Jaime Alves Contigo, Jaime Excesso de peso aumenta o risco de acidentes Porque exige maior distância de frenagem Também eleva o consumo de diesel O desgaste de pneus E os danos na suspensão Quebrou o grampo Aí o caminhão arrinhou de lado Quase tombou? Ficou pendido de lado Agora chegou a tombar Excesso de peso É uma das principais causas de quebra das molas Excesso de peso Os caras ultrapassam o limite da carga, né? Então não aguenta As molas começam a quebrar Começa a dar muito problema de mola, né? Porque a mola é uma peça que Se andar com o peso correto Ela tem capacidade aí de durar muito tempo Muito tempo Tem caminhão aqui que a gente Já recebeu um caminhão Que o cara rodou aí 20 anos Sem uma quebra de mola Aí eu falo Pô, mano, que segredo é esse? Você vai ver É o peso correto que ele transporta, entendeu? Esse motorista anda com excesso de peso No eixo da frente O motivo, segundo ele É carga mal distribuída Porque o baú tem divisória Entre congelados e resfriados Forçando as molas dianteiras Vim trocar a mola do caminhão Quebrou por quê? Devido ao excesso de peso Dianteiro Como esses caminhões são Com divisória Então é resfriado e congelado, né? Às vezes o peso do congelado É maior do que o resfriado Não tem mola que aguente Pois é Quebra tanto Que ele vai sempre à oficina Ah, esse cada três meses Quatro meses Porque a gente anda muito nos buracos Muito Bairro, né? Bairro A manutenção é muito pouca Nossa, não quebra bastante Quebra Não tem manutenção Nas estradas Rapaz Quebra Quando é trecho longo Vem, né? E aí fica caro? Caro Cada mola dessa aí É 700 reais Cada uma E fica caro mesmo Cada parada no mecânico Dói no bolso O Rafael Que falou no início da reportagem Sabe bem disso Ele já quebrou muitas molas Por conta de excesso de peso Quando carregava em uma pedreira Excesso de peso compensa? Não Por quê? Você não ganha nada Você só destrói, né? É mola que quebra É rolamento É estirante Isso só está acabando E cada vez que quebrava a mola Você gastava quanto na oficina? Ah, era 270 Cada mola O excesso de peso Realmente não compensa Além do risco De provocar um acidente Como tombar o caminhão Ainda fica muito caro Na manutenção As peças se desgastam Com mais velocidade E aí tem que parar na oficina E quanto fica essa conta? Bom Aqui nessa oficina O custo médio É de mais ou menos Uns 1.500 reais Para trocar as molas E também outras peças Como a balança No caso aqui, olha O peito Rasgou Fica caro Esse outro motorista Diz que só carrega Peso de balança Mas, segundo ele O que quebra muito as molas São as estradas ruins Exatamente Piso esburacado É outro motivo De desgaste E quebra de peças E uma das que mais sofre São as molas É por isso Que ele veio fazer Um reforço Na suspensão Eu vim colocar As bolsas de ar Na suspensão dianteira Hoje aí, né? Já havia colocado E vim fazer a manutenção hoje Para evitar o desgaste Quebra de mola E ajudar o amortecedor No desgaste Do próprio amortecedor também Fica melhor? Fica melhor Mais confortável Estrada ruim Muitas vezes Não dá para evitar Mas excesso de peso É outra coisa Além de ilegal Vai trazer prejuízo Algumas viagens depois Quebrando mais cedo Peças que poderiam Ter vida útil maior As molas, por exemplo Sem contar que Toneladas a mais Num caminhão Tira carga de outro Ajuda a reduzir o frete E aumenta o risco De acidente Então, em nome da segurança E da economia Diga não Ao excesso de peso E mais Faça sempre A manutenção preventiva Autorização especial de trânsito AET Consulte Maringá Acessoria em transportes Recadinho para a turma Que está Mandando um alô Para nós Dá uma olhadinha aqui Trucão, eu sou o Marcos Piovesan Piovesan Aquele abraço Manda aí um abraço Para nós aqui Na cidade de Curitiba Paraná Conhece ali? Conheço Conhece Curitiba? Curitiba? Eu conheço Todo semana Está ali, né? Estamos aqui no Puxa De lenha Para a Olaria Num caminhãozinho 11 e 3 Está bonito Lenheiro Outro aqui Trucão, tudo bem? Nélio Melo Manda o seguinte Alô para nós Trucão, eu queria que você desejasse Um Feliz Natal Para o meu pai Que é o Antônio Joaquim de Mello Conhecido como Bilu Seu Bilu Aquele abraço Você que quiser acompanhar a gente É sempre o seu Antônio Chamado como Bilu Valeu Mais um alôzinho Fábio de Souza Ele é de Salvador, Bahia O Bahia Ele mandou aqui o seguinte Uma foto Para dar uma olhadinha Trucão, eu conversei a vocês Todas as manhãs Que ele fosse possível Mostrasse para nós aí A trajetória Nesse truque Contou um pouquinho Transportava vidros E na foto que ele estava aqui Ele tinha acabado de chegar De Fortaleza Abração para você Fábio, valeu E aqui um alôzinho O Carlos Correia Mandou para nós aqui um alô Dizendo o seguinte Eu trabalho com delivery Caminhozinho pequenininho Rodado simples Já conheci o caminhozinho Delivery, né? Rodado simples Passo muito pela robovia Ayrton Senna Não paro na balança Porque esse caminhão Não precisa passar na balança Rodado simples Não precisa passar na balança, né? E é verdade Porém não precisa passar na balança Esse caminhão É direto E ele já tomou uma porção de multas Está aqui tudo Que ele tomou Porque ele teve evasão de balança E ele pergunta Ué, esse caminhãozinho pequeno Rodado simples Tem que passar na balança? Não tem Eu já mandei lá Para a concessionária Que é a Eco Pistas E a Eco Pistas Você tem que recorrer Mas fica aqui um recado Para a Eco Pistas, gente Toda vez que passar Um caminhãozinho desse Se não entrar Passa batido Toma multa Tem que recorrer Espera aí Tem alguma coisa errada Acho que vocês Tem que dar uma olhadinha Algo está estranho aí Então é bom Dar o alerta aí Do parceiro Que ele tomou Essas multas Na balança Em São José dos Campos Em São Paulo Manda um alô Para quem lá? Lá em Tapetininga Quero deixar um abraço Para todo o pessoal De Tapetininga São Paulo Cascavel Paraná E o filhão? Estamos no trecho E para o meu filho Davi Rodrigues Está lá em Tapetininga A avó agora Então tá bom Registro aí Você mandou alô Para quem lá? Mandou alô Para o meu filho Ali Augusto Ali Augusto Brandes Ali Augusto Brandes E o Ramon Ramon Também no teatro O Ramon Que deu uma fugidinha aqui Não quero aparecer não É meu sócio também É que o Ramon Ele está sem boné Não quer Ele só gosta Ele quer mostrar careca E você mandou alô Para quem lá? Eu dou um alô Para a minha família Para a Selma David David Matheus E Ana Carolina Minha filha E minhas netinhas Se você quiser Mandar um recado para nós Uma bronca Com alerta Com informação Fez um flagra no caminho Quer registrar alguma coisa Manda para cá Que a gente coloca Amor aqui Como estamos fazendo agora Tá legal? É facinho Coloca lá Trucão Que chega pra gente Tem caminhão na mão de ladrão Volvo FH 12 Prata 2016 Mais carreta Librelato Carreta grandeleira Três eixos Placa do cavalo BAP de Paulo 8C31 Esse caminhão foi roubado Em Mazarlândia Goiás No dia 27 de fevereiro E um detalhe Do lado de fora Na traseira da cabine Tem uma silhueta De Nossa Senhora Aparecida Esterizada Qualquer informações Entrar em contato Com o proprietário 75 DDD 992657065 Caminhão movido A gás natural Biometano É isso aí E quem adquiriu O primeiro aqui no país Foi a RN Logística De São Paulo Um caminhão novo desse Novidade aqui no país Precisa de segurança Certo? E a nossa parceria CMS Caminhão Mais Seguro Empresa pioneira no Brasil Em segurança definitiva Para caminhões Teve a honra De fazer a codificação A laser Neste cargueiro Sistema semi-laser De codificação Caminhão codificado E inviolável Quer saber mais? Acesse o site Ou aproxime a câmera Do seu celular Aqui no QR Code E fale com o especialista Em segurança de caminhões A BR-116 É uma das rodovias Mais longas do Brasil Tem 4.650 quilômetros E passa por 7 estados Inicia em Jaguarão Rio Grande do Sul Na divisa com Uruguai E termina bem próximo A capital do Ceará Ela corta Além do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Bahia Pernambuco Paraíba E o Ceará Rodovia construída Não em sua totalidade Na década de 40 Encortando a ligação Entre Nordeste Sudeste Sul E vice-versa Época dos caminhões Toco Que transportavam Em torno de 6 toneladas Cada Hoje vários terços Da BR-116 Receberam nomes Como Regis Bittencourt Presidente Dutra E Santos Dumont Santos Dumont Entre Chão Mineiro E Nordeste Mas hoje vamos falar De um trecho Também conhecido Como parte Da Rio Bahia Precisamente entre Volta Redonda Rio de Janeiro E Governador Valadares No Leste Mineiro Trecho de 600 km Que deveria ser Percorrido Em velocidade normal De uma estrada moderna Em 6 horas Mas hoje Se leva 9 horas e meia Para cortar o pedaço Esse pedaço aqui É muito conhecido De quem cortar aqui E a turma que cortou Aqui muito tempo Até os anos 80, 90 Leopoldina Conhece a Leopoldina? Muriá é mais pra lá E além paraíba Mais pra baixo Aqui como um bom trecho O volume de veículos Que fazia passagem Parou também Diminuiu Já está cortando Por salinas Primeiro para não enfrentar Essa rodovia Que era muito pesada Muita subida Muita descida Muito sinuosa Estreita Não tem quase acostamento Terceira faixa Não tem duplicação Em praticamente ponto nenhum Muitas lombadas No caminho Então Custo maior de diesel E também Um tanto demorado Pela velocidade Que se prega aqui Que não dá para passar De 70, 80 por hora Nos últimos 15 anos Esse trecho da BR-116 Perdeu muito movimento De veículos de cargas Que utilizavam o trecho Como passagem Agora Por que que aqui A BR-116 perdeu O movimento dos cargueiros? São vários motivos A cidade e as margens Da BR-116 Cresceram E a rodovia Virou uma via urbana É o caso de Sapucaia No Rio de Janeiro Onde a via É a principal rua Da cidade Velocidade máxima Para aqui 20 km por hora E assim Tantas outras É uma via pesada Com muitas subidas E descidas Sinuosa E travada O trecho concessionado Pela Caimfra Rodovia do Aço Tem piso bom É sinalizada E tem vários pontos Com terceira faixa E serviço de apoio Mas não deixa De ser uma via Travada Por conta Desses motivos E ainda mais O pedágio da via Presidente Dutra Que pra muita gente É bem caro Muitas empresas Transportadoras E caminhoneiros Autônomos Que usavam A via com passagem Preferiram Fazer o desvio Mais longo E aí Quem vem do Nordeste Já desvia Ali pela BR 251 Em Divisa Alegre Por ali Pega a estrada Vai até Mãos Claros Ali pega a BR 135 Até a região de Curvelo Daí Quem vai pra São Paulo Pega a BR 040 E depois a Fernandias Onde o pedágio É bem mais barato E quem vai Pra as bandas Do Triângulo Mineiro Ou mesmo para o sul do país Vai pela 262 Evitando passar Pelo Rio de Janeiro E São Paulo E ainda a rodovia Regis Bittencourt Isso levou muitos postos Restaurantes E parte do comércio Do trecho desviado A quebrarem Ou diminuir muito O tamanho do seu negócio É o caso Desse posto aqui Em Além Paraíba Eu estou aqui No pátio do posto Faizão Aqui em Além Paraíba Esse posto tem uma estrutura Pra vender Em torno de 2 milhões e meio Até 3 milhões de litros De combustível por mês Mas não acontece isso Porque a rodovia Teve uma queda muito grande De caminhos pesados Que fazem passagem O Salvador Trabalha aqui Já há um ano e meio Como gerente Mas ele está na rede Há mais de 10 anos Salvador Caminhos de passagem Você acha que diminuiu bastante Por aqui? Diminuiu Diminuiu bastante Caminhos de passagem Aquele que abastece bastante 400, 600, até 1.000 litros Isso Apesar que os nossos clientes Que a gente tem fidelizado Quando passa Pega bastante Lentragem Mas o movimento Em si na BR Diminuiu muito Em relação Desde a época Que eu entrei aqui Ela diminuiu bem O movimento da BR Você tem ideia Por que diminuiu O movimento aqui Passagem de caminhões? Tem muitos clientes Que a gente ouve falar Que eles estão preferindo Passar para o Monte Claros Pelo outro lado Até por questão Da qualidade da pista Ou por questão De pedagem Essas coisas assim Hoje qual é a média De vitragem aqui? Uma média de 400 A 550 600 mil litros Por mês Mais ou menos Para você ver Podia estar 3 vezes mais Se essa rodovia Tivesse investimentos Investimento Duplicação Melhor a condição De rodovia E também claro Os impostos da região E aí Vai amargando Esse aqui está aberto Mas muitos impostos Por aqui já fecharam É Mas tem caminhoneiro Que gosta de andar por aqui Eu gosto mais Desse trecho aqui Já acostumei É O trecho de lá É mais perigoso Do que esse aqui É mais movimento Mais carreta Bitrem E aqui de Divisa Alegre Para cá é mais tranquilo É bem melhor Bem melhor Hoje tem muito menos Caminhão aqui Com certeza Está bem fraco O movimento hoje Eu saí de Divisa Alegre Hoje era 5 horas da manhã Já estou aqui Hora dessa Para o José Brás Grande transportador E fundador da rodovia O líder de Muriaé Hoje prefeito da cidade O desvio dos caminhões de passagem Não mexeu muito com o comércio E nem com a economia da cidade Eu acho que não mexeu não Foram criadas outras oportunidades Outros negócios Então Eu acho que diminuiu um pouco Mas não afetou A economia da nossa região Mulher Aérea Pondina Cataguase Além de Paraíba E Valadares Eu acho que não afetou Mas ele acredita Se houvesse mais investimento Do DENIT Mineiro Na rodovia E os engenheiros Se preocupassem muito mais Com a via A coisa melhoraria por aqui É A Rio Bahia Que está na lembrança De muitos estradeiros Precisa de retomar A sua importância E para isso Necessita De mais investimentos E o pé na estrada Está aqui Para cobrar isso Das autoridades Como sempre De olho na pista Parceiro de estrada Com Móbil Delvac Parceiro de estrada Como sempre No trecho Continua aqui Na região de Múriaé Estou numa pedreira Aqui a pedreira São Geraldo E essa turma aqui Tem muito maquinário Trabalhando São as máquinas Caminhões Caminhões Com a samba Média e pesada E aí vai E esse pessoal aqui É parceiro Móbil Delvac Vamos conversar com a turma Ô Cleber Quanto tempo Vocês estão aqui Aqui nós estamos Há 31 anos A empresa Já tem 50 anos De mercado Que faz análise Que faz análise de óleo Então a gente Quando vai trocar de lubrificante A gente compra uma parte Vamos fazendo análise E chegamos na conclusão Se vale a pena a mudança Ou não E a Móbil Foi uma das empresas Que a gente fez uma parceria E o óleo E o óleo deu muito resultado Entendeu Nós conseguimos aumentar O tempo de troca E conseguimos obter Um resultado De desgaste Do motor Pequeno Nesse período Esse aqui é um Volvo Um FH 2010 Motorzinho Inteiro Fazendo só uma manutenção Periódica Gilmar está há 30 anos Aqui na pedreira São Geraldo E sabe muito bem disso Quantos quilômetros Tem esse motor aí? Esse motor está Com a faixa De 1 milhão e 100 Você trocava Com quanto A cada quanto quilômetro? Mudou alguma coisa? Era trocado Com a faixa De 15 mil quilômetros Quando passou A usar o óleo Da Móbil Já foi para 25 30 De acordo Com a análise E acompanhado De acordo Com a análise Foi subindo A quilometragem E lembrando Que esse óleo Pode chegar Até 60 mil quilômetros Depois que vocês botaram Uma troca inteligente ali Facilitou a vida de vocês? Ah, com certeza Ficou mais limpo E você sabe A quantidade certa Que você vai pôr no motor Transportador Zona da Mata Mineira Queria te fazer um convite Conhecer Toda a linha Móbil Nosso distribuidor Pacalube O distribuidor oficial Na região de Minas Gerais Ok? Deu para ver Que essa turma não para Porque se tem movimento Tem Móbil Parceiro de estrada Com Móbil Delvac Uma paradinha Aqui no Posto Nacional Aqui no Alto de Campina Do Monte Alegre A região aqui é muito bonita Raposo Tavares Muitos cargueiros aqui Inclusive os caminhos antigos Lá atrás Um EDC Um jacaré lá no fundo Aproveitar esses caminhos antigos Para falar sobre o nosso quadro Retrovisor Gosta? Eu adoro Vou aproveitar aqui hoje Para mandar um abraço Muito legal Porque nós vamos ter aqui Uma sequençazinha de fotografias Que quem nos mandou Foi o nosso amigo O Bernardo Lá de Brasília E ele Na verdade Junto com a gente Fazendo uma homenagem Ao Sr. Genival Genival Parabéns Genival Estradeiro das primeiras Lá das antigas Que trabalhou com muitos veículos Principalmente ônibus Dá uma olhadinha Nas fotos que mandaram para nós Primeira foto Sr. Genival Está ali no ônibus Fenemê Ônibus Fenemê Tá? Já existe Eu não tenho ideia Que a Fenemê Tinha ônibus Tem? Teve, né? Está aí Era o padrão Rio de Janeiro Da época Saída pela dianteira Olha essa outra fotografia Aqui são os registros Do ano 40 Esse caminhão bicudo Esse ônibus bicudo Jardineira É um Fenemê bicudo Solou para encontrar Um caminhão desse Ou um ônibus desse Nunca mais vi Está aí Esse Está o Sr. Genival Bem em frente Todo, todo Feliz da vida Em frente à Jardineira E a Jardineira Na época Era a Isota Faschini Fenemê Mais uma O Genival Aqui, ó Frata de ônibus jardineiras Também aos funcionários Da fábrica da Fenemê Lá em Xerém Está ali, ó Os ônibus todos Bicudo, frontal Fenemê Que legal, né? Mais uma aqui O Genival novamente À direita, né? E mais dois companheiros dele Então três parceiros Você viu a picada da turma? Era isso De cap e tudo, né? Está aí, inclusive Ninfomizado e tal E o Sr. Genival Aqui pediu Que esse cap Que ele estava usando Nessa foto Fosse com ele Quando ele falecesse Olha só que legal Vai junto comigo Porque faz parte Da minha história Muito legal Mais uma aqui A última foto Também uma jardineira da Fenemê De transporte de funcionários E os detalhes Das jardineiras Era a abertura Das janelas Que tinham Um plástico Não dá pra ver aqui direito Um plástico Transparente Grosso Que funcionava Como vidro E assim Impedia a entrada Da chuva Permitindo ainda Mais visibilidade Para os passageiros Genival Parabéns Bernardo Parabéns Família do Genival Parabéns a vocês E obrigado Por nos trazer Essas fotografias Antigas E lembrar o tempo Retrovisor Adoro isso Você carregou Passageiro ou carga Dos anos 60 Pra trás Tem story Como esse aqui Foto preto e branca Manda pra gente Tá bom? E eu fico feliz Trucão Arroba trucão.com.br Que chega aqui Meu amigo e minha amiga Parceiro e parceira Dica de segurança É comigo E com a CCR Sempre com dicas Pra você seguir Uma viagem Tranquilo Tranquila Cuidando do seu caminho E de todos Que estão Na sua volta Eu sei E você sabe Mas é sempre bom A gente reforçar Não é? É importante Fazer a revisão Do seu veículo Antes de qualquer viagem Anote aí Passe no mecânico E peça pra ele Dar aquela geral Checar tudo Se está tudo certo Pra você seguir Viagem com tranquilidade Além de verificar o óleo Verifique também O filtro do motor Água Cheque os freios E veja se tem algum vazamento Outro ponto importante É conferir Se os pneus Estão gastos E calibrar todos Os pneus Inclusive o estepe E se for verificar Os pneus Ou alguns equipamentos Do cargueiro Não esqueça Procure um lugar seguro Como um posto de combustível Nada de parar No acostamento E por último Abasteça E numa via simples Mão dupla de direção Ande sempre com o foró aceso Foró baixo A manutenção preventiva É sinal de economia Afinal Você cuidando sempre Do seu cargueiro Do seu veículo Não terá gastos Desnecessários Pra mais dicas Fique de olho Nas redes sociais Da CCR A gente vai em segurança E você? Como você vai? CCR Viva seu caminho Paradinha Para as dicas E carga Para você Que nos acompanha E dicas de emprego Também Olha, está pintando aí Ó gente Primeiro A Log Mix É filial de São Paulo Eles estão agregando Cavalo mecânico 6x2 E 4x2 E é tiro longo Viu? Rio Grande do Norte Santa Catarina Bate e volta E valei para puxar Carretas Grandeleiras deles Cilos também Cimento, barrilha, areia E outras coisas Se estiver interessado Dá uma ligadinha E conversa com o pessoal De agregados Telefone de contato lá 11DD 93002 7422 Pegue aí 11DD 93002 7422 Tá? Pessoal de agregados Tá? Mais ainda Agora dica de emprego Atenção A FRC Log De Marília Está contratando motoristas Categoria E Com experiência Disponibilidade Para viagens longas E de preferência Quem mora Nas regiões De Marília Itu Jacareí Tudo São Paulo E depois Três Lagoas No Mato Grosso Se você mora Na região Dessa cidade É para você A dica Uma ligadinha Para o pessoal Do RH Da FR Log De Marília Anote o número 14DD 9 9751 5206 9 9751 5206 DDD 14 Ou pode mandar Um currículo Para Recrutamento Arroba FRC Log .com .br Beleza? Pegou? Então tá bom Olha Se não pegou Já sabe Acabou o programa Vai no Trocão.com.br Ou pelo canal Do Youtube Pega o programa Aí vai lá Corre até Dicas de Carga e Pegue Tá bom? Um abraço Quase hora de ir embora Outro tá nadando Embaixo Tá fazendo o que aí Embaixo, cara? Baixando macaco Porque aqui é a borracharia Quanto tempo vocês estão Com a borracharia aqui já? Faz uns 11 anos aí 11 anos já? É Aqui é mais caminhão pesado Caminhão leve Caminhão médio É mais pesado Mais pesado 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 é uma boca quente, né? É meio pesado o serviço Mas vai Mas vai, é verdade O cara tem que ser aqui, ó Senão o cara tá ferrado O outro é a mesma coisa Rapaz, vamos aproveitar Mandar um alô pra turma aqui Você manda um alô pra quem lá? Ah, vamos mandar um alô aí Pros caras do acessório do lado aqui Do MP Acessórios O Murilo aí do Sufilme Toda a galera ali Do Saião, tudo Eles ficam aqui no posto Como é que chama o posto aqui? Alto da Serra Trevo de Angatuba No Trevo de Angatuba Aquele trevinho que tá dando dor de cabeça Desgramado aqui na Raposo Tavares, né? Tá aí Ó, depois desse alôzinho Nós vamos embora também Fica aí, um abraço Tem café por aqui, não? Tem ali no restaurante Ali no restaurante Ah, ninguém Eu vou ter que pagar o café lá Não tem café aqui com vocês? Tem nada Eu vou ter que pagar pra eles Não dá um tchau lá, vai Tchau, gente Abraço a vocês Semana que a gente tá de volta, tá bom? De qualquer lugar aí pelo Brasil Tchau Manda bala Tchau, tchau Tchau, tchau Um oferecimento Móbil Delvac O parceiro de quem vive em movimento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau